Olá pessoal, está aqui com minha mamis Vou mostrar pra vocês aqui Como que eu faço a coloração no cabelo dela Vai ser um passo a passo bem rápido É a mesma cor que eu sempre uso Que é a 4.0 Eu vou estar usando essa daqui hoje Coloração permanente Vou fazer a misturinha aqui E já volto a mostrar pra vocês como é que eu faço Passo a passo O João está aqui com a gente também hoje, né João? Sim Fala pro pessoal Pronto, estamos aqui voltando os trabalhos no salão Tá E o João está querendo jogar o jogo do Marius Então Eu vou fazer aqui a misturinha da tinta E mostrar pra vocês como que eu faço O passo a passo Eu fiz a misturinha aqui da tinta Usei o X de 20 Pra coloração 5.0 Que é a castanho claro Como ela tem muito fio branco Na raiz Eu sempre faço como se fosse a primeira vez Primeiro eu aplico Da metade pra baixo Em toda extensão do cabelo E depois volto reaplicando na raiz Pra não dar aquela diferença Porque a gente sabe que na raiz Sempre fica mais clara e é a parte mais quente Do nosso couro cabeludo E tende sempre a coloração Dar mais uma clareada Pra isso não acontecer E ficar com essa diferença entre a raiz O meu e ponta Aplico Três dedos abaixo da raiz Faço o meu e ponta E depois volto reaplicando Somente na raiz Vou fazer esse procedimento em todo o cabelo E já volto mostrando pra vocês Já fiz as duas laterais Como vocês podem ver Já apliquei a tinta Deixando a raiz livre Agora vou fazer aqui do mesmo jeito Na parte de trás Eu não tenho como mostrar bem direitinho Pra vocês mais de perto Porque o celular está no suporte O meu suporte ele não Tem o O pezinho de colocar Mas é isso aí Vou só passando Algumas pessoas vão me perguntar Mas se é só retoque de raiz Por que é que você não aplica só na raiz Porque na verdade Não é só uma aplicação de raiz Como ela tem muito fio branco E a gente sabe que é a coloração Caixanho médio Caixanho claro Aparece muito rápido Esse fio branco Então ele já está bem Na metade do cabelo dela E já faz um bom tempo Que ela não aplica Nenhuma coloração No cabelo Aí pra que fique uma cobertura Bem bacana Eu estou fazendo esse procedimento Depois que eu aplicar Em todo o cabelo dela Eu vou fazer um tratamento Num lavatório E mostro pra vocês O resultado que ficou Se você ainda não é inscrito Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva aí Pra você acompanhar Essas resenhas Fazer coloração De fazer cauterização Que também tem no canal Acompanhar a João também Meu filho Ele ensina a criançada A fazer suco É bem dinâmico É bem dinâmico aqui no canal Tá bom? Já volto no resultado Pra vocês verem E a tinta Em todo o cabelo Agora vamos deixar na pausa Para retratar esse cabelo Eu vou usar essa linha aqui Da Inoar Shampoo, condicionador E máscara De vitamina C Ele contém óleo de coco Abacate e argã Ele devolve o brilho O cabelo A maciez E combate Todo o ressecamento Que estiver Na fibra Do seu cabelo E sem contar Que é um cheiro Maravilhoso Resultado Do cabelo Da minha mãe De como ele ficou Intadinho Hidratado Escovado E Pranchado Espero que vocês tenham gostado E deixe o seu like Tchau